A fazenda tem 132 hectares de café em produção e colhe uma média de 5.500 sacas por ano. De acordo com o encarregado da propriedade, como eles têm uma alta produtividade, o agricultor teve que aliar os esforços na propriedade com a tecnologia para ter uma melhora na colheita. O tempo de colheita nosso girava em torno de três meses. A gente tinha um tempo de três meses e nós trabalhávamos com mais ou menos 70 pessoas. E hoje nós estamos trabalhando aqui com 23 pessoas. Ainda segundo o João, para aumentar a velocidade da colheita, primeiro eles compraram estes recolhedores que retiram os grãos que caem no chão. A empresa que eles escolheram para o investimento é a SWZ Máquinas, de São Sebastião do Paraíso. Primeiro eles adquiriram estas que usam uma escova de aço e fazem o armazenamento em big bags. Como as outras máquinas tinham um preço muito elevado, então a SWZ veio com esse produto com um preço bem mais acessível, aonde a gente pôde adquiri-las e a eficiência dela é muito boa. O produtor não parou por aí. Depois decidiu investir em um maquinário maior, e que tem um sistema de armazenamento com capacidade para 1.600 litros. É uma máquina da boca, da área de captação de 1,20 m, uma máquina que possui um rendimento maior, e um trator de 60 cavalos opera essa máquina tranquilamente, com grande redução de custo de óleo diesel. É uma parte mecânica com cardãs, redutores, sabe? A facilidade de manutenção dela é bem fácil de estar fazendo na própria propriedade. Mas o desafio dos agricultores não está só na panha, mas também na pós-colheita. Com isso em mente, o produtor de café investiu também neste secador estático com inversão de fluxo. A gente, com o apoio da Universidade da UFLA, eles estão fazendo todos os testes, todos os resultados, e logo em breve a gente já vai passar para os nossos clientes aí, para já acabar de soltar no mercado aí. Olha, eu entrei até no secador aqui, para vocês entenderem melhor como é que funciona a inversão de ar. Quando eles forem inverter o ar, eles vão colocar uma lona marítima por cima dessa caixa, e abrir um compartimento que fica embaixo dela. Daí, o ar que está entrando embaixo, ele vai vir aqui por este compartimento, e depois secar o café que está na parte de cima. Isso é para quê? Manter a maior uniformidade do café, a secagem mais igual, entendeu? E o aspecto fica melhor da secagem. Com essa inversão de fluxo, você pode jogar de cima para baixo e de baixo para cima, ele reduz a secagem. Então, a quantidade de horas aí vai reduzir. De acordo com este outro vendedor da empresa, o maquinário tem o melhor custo-benefício do mercado. E as nossas vendas hoje, a maior parte delas são financiadas pelo Banco do Brasil. Temos outras partes também, que é direto com a nossa empresa, certo? E nós já estamos pensando em troca de café para o futuro. Ainda de acordo com o Lorival, os produtos são patenteados e de ótima qualidade. Por isso, as vendas deste ano já superaram a expectativa da empresa, que atende toda a área de cafeicultura no Brasil. Hoje, nós estamos com a nossa fábrica em São Sebastião do Paraíso e temos também uma filial em Varginha e outra em patrocínio de Minas, no Cerrado. São as filiais para atender o cafeicultor na hora que ele precisar, com o mecânico e peça. Resolveu muito o problema da fazenda, porque você já colhe o café e já joga direto nele. O café cereja, cerejão, você já joga diretamente nele e você consegue operar ele de uma forma bem eficiente. Aprovado? Aprovado.